Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo aqui, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Mas antes, mano, se vocês quiserem me ajudar, lá na loja tem a opção para você apoiar um criador E se você colocar o meu nick BKS Vagabos, você estará me ajudando muito É sério, vocês não perdem nada, apenas estarão apoiando um criador de conteúdo Eu ficaria muito feliz mesmo com essa moral que vocês podem dar aqui pro canal Ou se você quiser também apoiar outro criador, com certeza ele vai ficar muito feliz com isso também Mas enfim, manos, o primeiro assunto que eu quero falar aqui pra vocês é sobre o evento ao vivo que teve ontem do Marshmallow Com certeza o evento de ontem foi um dos melhores no Fortnite até hoje Pelo que eu percebi, na verdade, foi o evento que a galera mais curtiu E eu tenho certeza que esse evento surpreendeu muita gente Eu acho que ninguém estava esperando que o evento ia ser tão foda assim como foi ontem, né manos? Porque pra falar a verdade, o evento foi muito insano E tipo assim, foi um evento que não mudou nada na história do jogo Não teve nada a ver, né, com a história do game Mas foi um evento mais de comemoração, né, e tudo mais E outra parada que eu curti muito do evento de ontem Foi que eles colocaram naquele horário, né, do mapa Somente o parque agradável Você não podia sair do parque agradável Então muita gente que não sabia do evento Digamos que era obrigado a ir no parque agradável E assistir o evento Não que seja uma coisa ruim, né, porque o evento foi muito bom E outra coisa bem legal também É que eles não colocaram armas durante o evento E você não podia matar os inimigos Ou seja, ninguém ia morrer E todo mundo ia poder curtir, né, o evento ao vivo do Marshmallow Que teve ontem E tomara que eles façam a mesma coisa Nos próximos eventos ao vivo Aí no Game, mas porque eu curti muito Não poder morrer e tal A galera não precisa ficar preocupada com isso Porque nos eventos anteriores Muita gente morria Tinha que ficar expectando, né, perdia a graça do evento E com certeza o de ontem Teve essa mecânica, né, de não morrer Foi muito show O que vocês acharam? E tipo assim, rapaziada Outra novidade do evento de ontem É que aquelas palavras do Marshmallow durante o evento, né, durante o show Foram todas ao vivo Vocês estão ligados que durante a musiquinha lá que tava tocando De vez em quando ele falava Ah, pulem comigo agora, não sei o que Aquelas palavras de DJ, né, normal Pra animar a galera Então, essas frases do Marshmallow durante o evento Foram tudo ao vivo Não foram gravadas anteriormente E o próprio Marshmallow confirmou que foi tudo ao vivo Essas palavras dele durante o show Numa live lá do Courage, né, que é um streamer gringo E tipo assim, eles não tinham certeza, né, que se isso ia funcionar mesmo Porque é uma voz ao vivo Tipo, todo mundo vai ter que escutar E ter essas paradas de internet também Então era uma parada que não tinha certeza se ia funcionar E funcionou, mano Quase todo mundo conseguiu ouvir a voz dele durante o evento ao vivo Foi uma parada muito insana E, mano, o Zipk Games tá revolucionando Esse negócio de evento ao vivo nos jogos, tá ligado? Eu achei simplesmente sensacional E, rapaziada, agora trocando um pouco de assunto Hoje foi vazado os desafios da semana 10, né Que é a última semana dessa temporada 7 Lembrando que os desafios serão somente lançados na próxima quinta-feira E nem sempre todos os desafios vazados estão corretos Provavelmente, no dia do lançamento, alguns deles podem ser alterados Eles foram vazados pelo Licker, Fire, Monkey, FN E são os seguintes Um desafio é para você causar dano com armas de mira Tipo, sniper, rifle com mira Esse tipo de item aí Outro desafio é para você eliminar oponentes com rifle de assalto E esse é um desafio que eu acho que vai ter estágios, tá ligado? Porque, como vocês podem ver, nenhum desafio foi vazado que possui estágios Mas toda semana tem um desafio que tem estágio Então, provavelmente, esse aqui possui estágios, tá? Mas os outros estágios não foram vazados Outro desafio é para você acertar inimigos Com bug e bug, né? Tipo, aquela granada de dança Ou a granada refrigeradora, né? Que é aquela granada de gelo que foi lançada aí Nessa última semana Outro desafio é para você vasculhar baús No prado da preguiça ou na cratera empoeirada Acertar alvos específicos Esse desafio, com certeza, é um daqueles diferenciados, né? Que tem em toda semana Outro desafio também é para você causar dano Com armadilhas ou torretas montadas E o último desafio vazado É para você visitar aqueles poços avançados de expedição Em uma única partida Então, esses foram os 7 desafios vazados Dessa semana 10, né? Que é a próxima semana E a última dessa temporada 7 E como eu disse Provavelmente, alguns desses desafios podem ser alterados E se você ainda não chegou na categoria 100 Do passe de batalha A próxima semana pode te ajudar, né? A conseguir o Rei de Gelo Nessa temporada E, manos Outra parada que muita gente está me perguntando É sobre as skins de futebol As skins foram lançadas na Copa do Mundo Dia 15 de junho do ano passado, certo? As 8 skins de jogadores de futebol Lembrando que cada uma custa 1.200 V-Bucks Só que essas skins não aparecem na loja Desde o dia 20 de setembro Ou seja, faz um bom tempo já Que não retornam ao jogo Essas skins de jogadores de futebol E muita gente está me pedindo Quando que elas irão voltar E é o seguinte, manos Elas foram lançadas No dia da Copa do Mundo, tá? Em homenagem à Copa do Mundo, beleza E elas foram aparecer pela última vez No dia 20 de setembro Que foi exatamente na semana Em que começou a fase de grupos Da UEFA Champions League Da Liga dos Campeões Então, manos Provavelmente Essas skins irão aparecer na loja Em todo evento importante de futebol Que rolar na vida real A gente pode até analisar As skins de futebol americano Elas retornaram ontem na loja Ontem, ontem, na sexta Por causa do Super Bowl, tá ligado? Que é um evento muito importante De futebol americano Então essas skins irão aparecer No evento importante de futebol E tipo assim A fase de grupos da UEFA Champions League Já terminou E agora vai começar As oitavas de final A fase eliminatória E o primeiro jogo Já é no dia 12 Desse mês Ou seja, terça-feira Da próxima semana Ainda não dessa semana Que virá agora Da outra semana Então, manos É muito provável Que as skins de futebol Apareçam na loja Na próxima semana Ali, né Do dia 11 Desse mês Então fiquem ligados Caso vocês queiram muito Essas skins Vocês já daram uma poupada Nos V-Bucks Eu tô falando isso Porque muita gente Tá me pedindo Dessas skins de futebol Mas é claro que nada Foi confirmado Não quer dizer que elas Irão aparecer mesmo Nessa semana Do dia 11 Mas fiquem ligados Já que elas apareceram Pela última vez No dia, né Que começou a fase De grupos da UEFA Champions League Então é bem provável Que elas retornem à loja No dia que começa A fase eliminatória Da UEFA Champions League Também É uma teoria bem interessante Então fiquem ligados aí Na loja de itens do jogo Na outra semana E a última parada Que eu separei aqui nesse vídeo É falando da próxima temporada Da oitava temporada No Fortnite Battle Royale Já estamos no final Da sétima temporada É, mano O tempo passa rápido demais E tipo assim Na última atualização Bem importante Que tivemos no jogo Quatro eventos Foram encontrados Dentro dos arquivos do jogo O evento chamado Earthquake Que seria terremoto O evento festivo Que foi esse aí Do Marshmallow Que tivemos ontem O evento futebol Que seria de futebol americano E o evento de ano novo Que não foi aquele evento De ano novo Que rolou na virada do ano Do dia 31 de dezembro Para o dia 1º de janeiro E sim É o evento do ano novo chinês Que rola no dia 5 de fevereiro É bem provável Que ocorra apenas No Fortnite Da versão chinesa, tá? Mas é claro Que tem toda aquela história Do Fortnite ser banido na China Então não se sabe ainda Se isso realmente Vai acontecer E foi vazado Nessa última semana Também de atualização Um envelopamento, né? Que é de nuvens Douradinhas ali, né? Que lembra muito Essa parada chinesa também E provavelmente Esse envelopamento Tem a ver também Com esse evento De ano novo chinês Mas o que eu quero falar mesmo Não é sobre esse evento De ano novo chinês E sim sobre o evento Earthquake Que é o evento terremoto Muitos leakers Estão afirmando Que esse evento Tem a ver com a abertura Da próxima temporada Ou seja Esse evento vai ser O mais importante No final dessa temporada 7 E um áudio desse evento Já foi vazado Que é esse áudio aí Como deu pra perceber Apenas um terremoto Rolando no jogo A terra tremendo No mapa e tudo mais Não se sabe ainda Se vai ser um evento Ao vivo rolando no game Mas muitos leakers Estão falando Que vai rolar muitos terremotos No final dessa temporada Eu não sei se vocês lembram Mas no final da terceira temporada Quando aquele meteoro gigante Estava chegando No mapa Que criou a cratera empoeirada Depois Estava caindo muitos Meteoros menores Antes disso Aqueles meteoritos no mapa Estava rolando uma chuva De meteoro Melhor dizendo No final da terceira temporada E pode ser que a mesma coisa Aconteça no final Dessa temporada Durante as partidas Pode ser que comece A tremer a terra E tudo mais A gente pode escutar Nesse som Que foi vazado Dentro dos arquivos E muita gente Está falando Que essa parada De terremoto Tem a ver Com os dragões Que é o único segredo Ainda dessa temporada Que não foi revelado Tipo assim A skin secreta Já está solta Pelo mapa Ele descongelou Praticamente todo o mapa Já do jogo E ele tem a ver Também com a próxima temporada Mas os ovos de dragão Ainda é um mistério E essa parada De terremoto Pode sim ter a ver Com os dragões Será que os dragões Iram aparecer no final Dessa temporada Tipo no trailer Da temporada 8 Com certeza Será muito Muito insano É claro que tudo isso São apenas teorias Pode ser que esse evento Do terremoto Não aconteça No final Dessa temporada Mas faz muito sentido Ter relação Com os ovos de dragão Então fiquem ligados Nessas novidades E outra parada Bem interessante Que foi descoberta Dentro dos arquivos É uma textura 3D De um cometa Olhem só O que foi encontrado Essa textura aí Só que os leakers Não sabem Se essa textura Nesse cometa Faz parte Do Salve o Mundo Ou do Battle Royale Por isso eu não vou Confirmar nada Aqui pra vocês Se tem alguma relação Com esse evento Do terremoto também Mas como eu disse Se tiver alguma outra Novidade Eu vou trazer aqui No canal Para vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito dos assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre esse evento Do terremoto Que pode acontecer No final dessa temporada E também comente O que você achou Do evento de ontem Aí do Marshmallow Que foi sensacional Então é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E se você puder também Quiser me ajudar Lá na loja Colocando meu nick Eu ficaria muito feliz Mesmo com o seu apoio E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas novidades Ou para aquele seu amigo Que está louco Para comprar As skins de jogadores De futebol Para ele ficar sabendo Que tem uma teoria Bem interessante Que elas podem retornar Na semana do dia 11 Desse mês De fevereiro Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E